Música Saudações Netpebáticas Boas pessoal eu sou Netpeb Vocês estão no Netpeb System e também na Bench X Sejam bem vindos a mais uma antevisão Através do FIFA 17 Que este ano, aliás o ano passado O ano em que foi lançado Tive um lançamento espetacular Tem um novo motor de jogo etc etc Vocês têm visto aí grandes jogos de FIFA 17 Hoje tenho aqui então o Pedro Mateus Vê então se fazer a antevisão Do Setúbal com o Benfica O Benfica que perdeu A taça CTT contra o Moreirense 3-1 Que porra de jogo foi aquele o Benfica Então vai-se tentar redimir aqui com o Setúbal Eu vou jogar com o Setúbal Ele vai jogar com o Benfica Portanto ele vai ter a hipótese de não ganhar Aliás quem é que não ganha o Netpeb no FIFA 17 Mas pronto vamos lá continuar aqui então Eu já escolhi o Braga Ele escolhe então o Benfica Vai-te preto, vai-te adulto Compromete-te a jogar o teu melhor É, vamos aqui a gestão de equipa Ai ai quer fazer Vamos aqui a gestão de equipa O que é que a gente tem aqui Ainda conheço a equipa do O Feza está alusionado O Andrés Gerardes Ah isto está bom, para mim está bom Mas eu não sei se o Feza Espera aí Olha, ainda pode expor o Rui Vitória Que ele foi expulso e não vai jogar É aqui que era o Rafa E... É... 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 O Luizão já vale 80 Já subiu bastante No início do FIFA 17 Ainda está aí o Guedes E só isto já foi utilizado Não, o Guedes já não está Ah... Deve estar aí na Rosana Mas o Elisão já está Elisão Celis, foda-se Não está aí o Guedes ainda Aí pois está Mete o Guedes Não mete nada ao Guedes O Guedes já está no Paris Saint-Germain Pá, está bom Está um frito de rachar Portanto vamos ver se este jogo nos aquece Não sei se levo o André ouro ou então Levas depois para... Ah, mas vou fazer o Corbis Vá, mete aí Vá, mete aí Vá, Carilho vai para o Rafa Vá, é isso Vá, é isso Queres o que? 7 minutos? 7 minutos que é o mesmo tempo ideal Vai 7 minutos Ok Arena d'oro Mas então jogar Não deixem de fazer like Para ajudar aí na partilha do... Vá Do vídeo Vai Vai buscar em Ahahahah Estou muito a ver Aqui, aqui Vá Queres fazer isto? Passar bola? Passar bola, meu Como é que tu fazes isto? Passa lá Vá fazer Passa lá Passa lá Passa a bola É que tu fazes assim? L2 e pôs leds Na loja Não Deixa já estar o coiso O que? O dedo Deixa já estar o dedo Mas L2 é este Mas... Mas L2 É para lá ao contrário Para cima Assim? É para cima ou para baixo? Para os lados não está? É para o lado contrário É para o lado contrário em que ele está Vem vá, adianta-te Fazer primeiro tema Já ensinei algo hoje É para lá Tanto é que vamos ver E aí Jonas O velho todo bonitinho Vamos ver como isto corre A Neto vai chutar já Ele é muito bom remutador E a bola nem sequer vai abolir E a bola nem sequer vai abolir Eu tenho certeza que o Mane Stryker não será isolado. Mas não é assim como isso. Ele poderia ser um ceguinho. Ah, meu cigano. Estou-te contente. Ele é o tipo de jogador que precisa de suporte. Ele não pode fazer isso de sua própria. E este é o time que Benfica vai fazer hoje. Ele vai defender com sessão. Ele vai ter esses dois jogadores de midfield. E deixe os outros quatro atingir quando puder. Sim, eu quero dizer, os dois homens. Estão no meio dos dois jogadores de midfield. Não são jogadores defensivos, Martin. Então, eu não acho que eles vão, naturalmente, chegar em frente. Então, sim. E para o outro lado. Eles atrapalham-se. Como é que tu passaste a bola para o Lee? Atacando o futebol. Eles são os melhores jogadores da liga até agora. Não, não, não. Que ressalto de caca, meu. Que ressalto de caca. Que ressalto de caca. Que ressalto de caca. É para isso. É para esse ressalto. É que nem deixas ver. É para ele. É para ele. Ele tem um gol de número 12. E isso, tem aberto a escolha. 1-0 aqui. Tocca aqui. É para ele. É para ele. É para ele. O jogador não está apasado. O jogador não está apasado. O jogador vai ser bem. O jogador vai ser um gol de número 3. O jogador não está apasado. Certamente não está apasado. Não está apasado por trás. Não está apasado por trás. O jogador vai ter um jogador. Ele vai ser colocado direto. E isso é um pouco de pressão. São Braga. O que é isso? Fogou o Braga. O jogador vai ser um jogador. O jogador vai ser um jogador. O jogador vai ser um jogador. Um grande entendimento aqui. O jogador vai ser um jogador. Só precisava se arrumar na bola antes de atingir o gol. Parece mesmo Ederson. Só falta a tatuagem no pescoço. Estás mesmo a jogar a equipa pequena. Não é só. Lá o jogador é um bom ato. Lá o jogador é um jogador. Então eu posso. O jogador não corre. É para estes passos. Já sabes fazer isto. E aí. Estão em uma posição muito perigosa agora. Corte o passo. Um jogador muito rápido. Agora ele tem uma chance de ganhar o jogador. Só a cacetada. Só a cacetada. López da Silva. É isso? É isso? É isso? É isso. A natureza competitiva deste jogo é apenas um jogador. É apenas um jogador. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Ai que entrada foi esta. Meu Deus. Que entrada foi aquela. É isso? Por uma erga. É a final de futebol bem fica. Por uma erga. Por um dedinho sobre Nancy. Já vai esconder o comando. E o Key foi um pouco confiado. Não olhando para o seu rosto. Mas ele vai pegar o azul. Que bela bosta. 2-0. Aos 22 temos já 2-0. Não está a ser muito justo. O campeonato é outra coisa. Não era para aqueles tentos tão coloridos. Ele vai esconder o do seu rosto. Ele vai esconder o de um jogo. Não é nada. Aos 22,000. Aos 22,000. O bom jogo de direção deles. O bom jogo de direção deles. O bom jogo até que ele tenha esta luta. Aos 20,000. O que ele vai fazer a oportunidade. O que ele vai chegar agora? O que ele vai chegar agora? Está vendo que isto ia marcar alto ao golo. Quando é canto é só dar ao Luizão. Tu viste onde o jogo com o Morence mandou uma trave, mandaram uma oposta. Morence? Sim, o jogo com o Morence. Não é aquilo quando ficou 2-1 é para ver, por exemplo. Fui a ver os relatos na hora. E aí tem que ir. É isso. É isso. Vai, arga-o. Ei, pera-lhe-te. Sim, aquele garoto estava apanhando logo aqui. Marca-te. Ei, não sei. É isso. Vai voltar. É uma área importante para ganhar o balão. Bom, este ataque tem um pouco de menaço para ele. E agora este passo. Isto é espaço agora. Fui, não foi nada aceitável. O que estava a fazer? Ah, era para desmarcar apanheias. López da Silva. O desafio é para o balão. O João, pelo amor de Deus. Como é que isto aconteceu? Não era para aquilo. Ficou-se afastado bem além do carrinho. Muito bem, jogada da tabuinha. Isto fica-me safado. Pai, estou jogando! Forte jogo. O que é dessas? Jonas! Isto está. Jonas é marcado o agulito. Não, não. Não, não. Eu quero dizer que ele é um bom líder. Ele é um bom líder. E ele não conseguiu. 3-0! Ele deu-lhes uma situação confortável. 3-0. Quando o jogo entra no caminho. Decento de atingir. Boa habilidade com o balão. Para matar um homem. Estou no seu lado. Se vai continuar a ir. Não, é? O que é? O que é? Acorda! Acorda! Qual é? Ele tem uma parada. Porra! O que é? Não consegue por este lado. Eu vou até fazer os carrinhos, mas depois tu tiras a bola. Cavalão! Doping! Está ali um caso de doping! 3 minutos adicionado. Estou trabalhando muito, apenas para ver... Talvez um encontro de gol. Cavalão! Então, 16 minutos para o Braga tem que balear alguma coisa. Boa pass. Ficando-o em frente. Vem com um atalho. Vem logo! 5 minutos para o Braga. 9 minutos para o Braga. Acabou! Não posso! Primeira parte 3-0. Isto agora vai tudo para a frente. Isto agora vai tudo para a frente. Isto está a mudar a tática. Isto está a mudar a tática. Pressão alta não. É que é normal. Não, é minha. O que estava a mudar era a minha. Tu meteste pressão alta. Estão tentando mudar a tática na situação. Estão tentando mudar a tática na tática. Estão tentando mudar a tática na tática. Estão tentando! Estão tentando aqui. Os palmas do Salvia. Um bom contato entre esses dois. Estão tentando com a tática. Estão tentando! Estão tentando com a tática. Estão tentando com a tática. Estava tentando com a tática. Tivou! O que foi que você disse aos palmas do bem? Melhor. Da sua equipe É uma boa forma de cair o bola de volta. Quero pensar em pensar Benfica, eles estão passando. Tivemos o tempo. É Kanto? É Kanto? É Kanto? É Kanto? Gostas muito de jogar entre esses dois. López da Silva. A altura de substituição. É uma substituiçãozinha. Vamos dar ver o que é que ele vai fazer. Temos dois amarelados ali em meio campão. Podia incentivar ali o centro. Eu tinha que ir pelo 70. O 70. A bolinha. A bolinha. A bolinha. A bolinha. A bola é mesmo da Liga 9? Não sei. Por acaso nunca reparei. Acho que é. Este FIFA está aqui. Tem que ir com o Liga 9. A aproximação foi muito encorajada. Estou tentando estressar a oposição usando a bola. Vai rápido. Estou muito confiado em conseguir o jogo de novo. Um desafio temporário. Estou tentando estressar a bola. Agora eles têm uma chance. E este parte da peste. O que funcionou até aquele ponto. Quando se despeçou. Agora eles tentaram de recuperar a posição. López da Silva. Estás a tentar descobrir o espaço? Estás a tentar arrumar também de longe mesmo. Não tinha ângulo para rematar. Tinhas muitos lugares de leão perto de mim. Estás a tentar uma naqueles arriscar. O que é que os avançados não? Estás trabalhando o caminho para tentar encontrar uma abertura. Estás a tentar. Estás a tentar. Aí está. O homem está endiabrado. O homem está endiabrado. Estás o Canto. López da Silva. O homem está na meta. Compou o bloco. Regressando a bola e colocando o atalho vindo. Agora é um ataque do Benfica. Bom desafio. Aquele pouco pressão. Estás a tentar fazer. Solou a bola. Olhando a bola. Foi bom. Boa antecipação, cara. Um jogador oponente ali para ler a direção do chão. São Maris. Boa antecipação. A bola de salvia. E aqui tem Benfica no ataque. 20 minutos agora. Restos. Desafio para o chão. O jogo está muito disputado. O jogo está muito disputado. Estava disputado nesta fase. Andres Samaris. E agora? Estava no peixe. Estava no peixe. Estava na piscina. E aí? E aí? E aí? É ok. E aí? O que é que ele esta? Um peito bem forte, amigo. Isso é um bom jogo. Isto é um peito de jogo para dar a bola assim. São muito mais fortes. Ok, está a dizer que os jogadores do BF são mais fortes que os do Stooball. Estou tentando mudar o poder de atacar nesta situação. Isso parece promissor, mas ele foi parado. Muito bem, muito bem. Gostei agora desse. Vai centrar Renato. Não centra. A cruz está vindo. Defenda os blocos da cruz. Estão ainda no ataque e eles vão entrar. Cotovel na boca. Nada, nada. Siga a bola. A bola. É o Edinho. 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 Dá essa jogada não. Previsível. E que as desmarcações, people? A bola. O Benfica. Estão a parcer no caminho. Oh Jonas meu. Andas no gimnasio para que? Oh e ai canto. Oh e ai canto. Ainda apanhaste um cantozinho. E que é isto. É o Edinho. O Edinho. O Edinho. Não esforço. Ah, é o Edinho. Isso foi uma excelente perspectiva a jogar. Está bom. Eu não estou, não sei se O Edinho está aqui. E a gente não está fazendo nada. O Edinho está ali. 4-0 para os vizinhos. Algumas vezes ser favorito em um jogo pode ser pesado muito. A expectativa e tudo isso. Não é um problema para este time. Não, eu acho que o seu manager é muito idiota porque eles não não tomaram facilmente. Eles têm dado respeito aos seus oponentes mas eles têm mostrado a sua classe 2. E aqui é o golpe! Vá, 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 enfia lá dentro também. Vá lá esquerda. Vá lá esquerda. Por que é que ele voou de carrinho? Não faz sentido. Ele basta... Eu já sabia que ia atacar aqui e ele fez isso. Pode ser perigoso. Brilhante técnica em atacar. Eu devia ter posto o Elisander. Vão te alicionar o Elisander. Terminou? Portanto... Parece que o Benfica vai te ter resultado. Ligou o fim? Achas que vai te ter este resultado? Na terra do choco-ferito? Pois é, óbvio. Portanto... Ficamos aqui com a antivisão do Benfica... Do Vitória Setúbal, aliás... Benfica. Claro que o resultado não vai ser este. Não estrago pela cara a muita gente. Mas... Pessoal... Já sabem... Se gostaram... Vocês também podem jogar comigo. Podem jogar com ele. Ele tem o... O meu link aí em baixo. Na descrição. Se quiserem me alcançar-me de dinamizar. E desafiar aqui este gajo. Já sabem... NetWeb. BenchX. Subscrevam-me para ti. Comentem. NetWeb. E Pedro Matheus. Essa parte... We are off. 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 Desperte, pá. Desperte das pessoas. Adeus. Essa parte que é minha arma era dinossauria.